Foram 14 quilômetros de aventura e muito pedal. Essa ideia surgiu através da própria população que se organiza nos finais de semana para estar promovendo essas atividades físicas. Só que nós estamos unindo agora a atividade física com o Solidário, que é a arrecadação de alimentos e graças a Deus tem sido muito bem aceito. Estamos aqui para fortalecer o evento, parabenizar a organização, parabenizar o pessoal do Tribunal de Justiça, os quais se doaram muito para que isso acontecesse. E a gente só está aqui como participantes, só estamos aqui como convidados também. E também convidamos os nossos amigos, que a gente também faz parte do grupo de bike. E aí convidamos os amigos para estar aqui presentes. Cerca de 40 servidores de órgãos públicos participaram da primeira bike trilha da Justiça. É muito importante nesse momento pandêmico a gente pensar nas pessoas que estão passando por necessidades. Então quando a gente pratica o esporte, a gente está se ajudando, que está mantendo a saúde em dia, mantendo o corpo ativo, mas também pensando no outro, ajudando com esse quilo de alimento inoperecível, que não vai fazer falta para a gente, mas que vai ajudar muito na mesa de alguém. Então para a gente é muito importante estar ajudando tantas famílias que nesse momento estão passando por dificuldades. A próxima aventura dessa galera já tem data marcada. A gente está programando um calendário para fazer a cada dois meses. A quilometragem vai aumentando conforme as edições vão acontecendo. O evento, além de promover saúde para os participantes, também tem cunho social, pois irá doar os alimentos não perecíveis arrecadados na inscrição para o Instituto Canaã e a Casa São Vicente. Bom dia, com a sua sala!